Cultura Livre por Luísa Leã Cultura Livre é cidade livre com cor, com som É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando Cultura Livre Opa! Cultura Livre Cultura Livre Cultura Livre Viagem que se vive para um registro Reproduz a vida De uma fonte reproduzida E olha pras coisas como se fossem suas Olha pras coisas como se fossem suas Oba minha Fantasma Desse mesmo é montagem Viagem que se vive para o registro Reproduz a vida De uma fonte reproduzida E olha pras coisas como se fossem suas Olha pras coisas como se fossem suas Olha pras coisas como se fossem E olha pras coisas como se fossem suas Flash começando o Cultura Livre de hoje Hoje por aqui tem muita coisa deliciosa Como você já viu logo de começo Mas além dessa pequena amostra que você teve Ainda tem os cinco sons de uma editora de moda Tem também a nossa pauta do Facebook Tem a pergunta do chat Tem também o Expresso Cultura Livre Que hoje vem com samba E aqui no palco eu tenho o maior prazer de receber Vou apresentar primeiro ele aqui Charles Tixier Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Está todo mundo integrado aqui E ali, Luísa Lian Pronto, os três integrados com Oi a Tempo Que é o segundo disco da Luísa E aqui você pensa que eu tenho uma fita cassete na mão Mas eu vou te surpreender Espera esse momento Porque eu vou abrir essa fita cassete Pra você que não sabe o que é fita cassete Já deve ter gente que nasceu depois Que assiste Mas não é, gente Está vendo? É um pôster com a ficha técnica do disco Está aqui E esse é um álbum visual A gente vai explicar tudo isso Mas eu queria começar Primeiro, esse disco começou numa noite de poesia Que eu soube Que você mostrou umas poesias pro Charles Foi isso? E nem era pra ser um disco teu É, a gente não sabia exatamente o que seria E tinha um projeto de fazer uma performance com algumas poesias Que são essas poesias úmido Que o Flash faz parte delas Mas é um conjunto de poesias Que se chama Úmido ou Tratado sobre o Encosto E a gente ia fazer isso A gente também estava brincando um pouco com essas músicas mais de umbanda Até que a gente foi formando esse som juntos E como é? Porque você no teu primeiro disco tem uma banda E agora você reduziu essa formação Como foi essa produção? Como é que você decidiu que você queria isso? Na verdade a gente foi decidindo bem a partir dos sons Das músicas Da necessidade que as próprias poesias apresentaram Como era uma performance Era pra ser uma coisa mais simples mesmo Não sei, tudo aconteceu bem naturalmente Tem bastante afinidade com o Charles Então foi fácil trabalhar assim Foi ótimo Tenho saudade da banda Mas é gostoso também trabalhar só em dois Agora a gente vai ouvir a versão do Charles Pra essa história Charles, como foi? Pra você A partir do momento que você ouviu os poemas Produziu um disco? Não sei É, foi demais Porque a gente nem sabia o que a gente tava fazendo Na verdade Mas é, a gente foi meio fazendo assim Sem Não sei, sem entender muito Juntando umas coisas Fazendo umas coisas meio ao vivo Outras não Mas é assim A gente tava meio Testando umas coisas De repente Ah, beleza É um disco E sonoramente Como você encontrou Isso Na voz dela No jeito de cantar Como foi a busca pelo som? Dá pra explicar? Não sei se dá pra explicar A gente quer saber tudo depois É, não sei A gente juntou umas coisas Que eu já tinha feito Com umas poesias Talvez a partir daí Tenha começado a dar uma cara Pro que faltava fazer Mas é Mas coisas de Teve umas músicas que gravou a voz Só a voz também É, várias músicas Que você fez a batida em cima disso também Várias músicas Rolou esse processo inverso Que a Luísa gravou a voz Sem nada No silêncio E depois montou tudo em cima Enfim É um processo solitário também Eu gosto muito Um processo solitário Você gosta? Eu gosto Ai, que bom Eu ia ficar louca Quando alguém fala processo solitário Eu já sofro Mas não é Tem gente que gosta Bom, esse aqui É um álbum visual Ou um média-metragem Um curta-metragem Enfim Mas a gente separou um trechinho Pra você ver No alto da montanha Vejo um vendaval Preparo a minha casa Para o temporal Depois dessa tormenta Eu vou me encontrar Minha mãe me chama Para balançar A 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 minha mãe me chama Para balançar Pois é, um trechinho só Porque esse álbum visual Tem... Enfim, tem o disco inteiro É um filme Você pode assistir ele todinho Depois a gente coloca Na nossa página lá do Cultura Livre Pra você assistir na íntegra Se você não assistiu Combinado? Mas de onde veio essa ideia? Veio antes, depois, durante? É, veio meio durante Assim Eu encontrei Eu já estava fazendo O álbum Quer dizer, eu estava fazendo Essas músicas Com a ideia de lançá-las Na internet Com uma experiência diferente Assim Da experiência do Facebook Que era com esse site Um site Que é meio um universo pixelado Feito pelo dedos E daí Eu encontrei O Tatá e a Camila E eles falaram Ah, a gente estava Afin de fazer um clipe Vamos fazer alguma coisa Quando eles escutaram Eu falaram Não, a gente resolveu Fazer o filme de tudo E a gente foi conversando Bastante Foi um processo bem orgânico E tudo estava Meio no meio do caminho Assim A gente não sabia ainda Como que a gente ia chamar Se ia ser uma mixtape Daí Uma mixtape com o site Mas daí Quando veio o filme Que a gente entendeu Não É um álbum visual Que tem vários braços E foi bastante tempo De gravação do filme Porque é um filme É um filme Foram acho que 20 diários de gravação Assim Do filme E o roteiro Você interferiu Fez Como foi? Ah, foi Eu deixei bastante Tive bastante confiança No processo deles Eles vieram com algumas ideias E não tinha muito um roteiro Tinha um mapa Assim Do filme Com fotos Referências E mais ou menos Onde aconteciam Algumas coisas E a partir disso Eles foram construindo Muito lá Com os atores Com a Nina Com o Digão Assim Construindo esse roteiro Desenhando Assim Essa história Uma equipe super pequena Foi bem Se jogaram Para fazer mesmo Dá para ver Bom Depois você assiste tudinho Que agora a gente tem A nossa próxima música Que é O Iá Uma equipe super pequena Uma equipe super pequena Uma equipe super pequena No alto da montanha Eu vejo um vendaval Preparo a minha casa Para um temporal Depois dessa tormenta Eu vou me encontrar A minha mãe me chama Para balançar 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 Oi, rainha do ar, protege os seus filhos, os que estão na glória. Rainha da tempestade, no seu clarão, me mostra a verdade. No alto da montanha eu vejo um vendaval, preparo a minha casa para o temporal. Depois dessa tormenta eu vou me encontrar, a minha mãe me chama para balançar. A minha mãe me chama para balançar. Oi, rainha do ar, protege os seus filhos, os que estão na glória. Rainha da tempestade, no seu clarão, me mostra a verdade. Rainha da tempestade, no seu clarão, me mostra a verdade. Oiá, que lindeza aqui no Cultura Livre. Esse programa está só começando, mas a gente vai fazer nosso primeiro intervalo e logo mais a gente volta, porque tem os cinco sons de uma editora de moda queridíssima, tem a pauta do Facebook, tem a pergunta do chat, tem o Expresso com novidade do Crioulo e, claro, muito mais música. Rapidinho, a gente já volta. Cultura Livre Cultura Livre de volta hoje com Luísa Lian e agora é hora dos nossos cinco sons. Nossos cinco sons é o seguinte, a gente manda uns temas para alguém de outra arte, preferencialmente, que não seja do meio da música, para escolher cinco sons para a gente a partir desses temas. E hoje quem escolheu foi uma editora de moda linda e queridíssima, que é Maria Rita Alonso, que também é apresentadora de rádio. E agora você confere os cinco sons de Maria Rita Alonso. Bom, um disco para ouvir na viagem que eu adoro é o Cartola, porque eu adoro viajar, adoro pegar a estrada e eu me desconecto e quando a estrada é bonita e tem aquele caminho verdinho do lado e aquele horizonte de estrada, é a melhor coisa do mundo. E o Cartola, tem esse disco aqui que eu amo muito, do Cartola. Eu escutava ele desde o começo do meu namoro com o meu marido e a gente gostava muito de viajar, pegar a estrada e ele é delicioso, tem umas músicas tristes, tem umas músicas reflexivas, é um sominha gostoso. Eu acho perfeito para viajar. Eu sou quietinha, mas eu adoro dançar. E eu tenho algumas amigas que são aquelas que arrastam o sofá e põem a música para tocar e tal. E o som é eclético. Tem amigos DJs, enfim, que não são super profissionais, mas que mandam super bem. E eu achei esse disco aqui do Steve Wonder que eu acho que é perfeito, porque é um disco alegre, que eu me lembro da minha infância, quando eu toco as músicas são conhecidas, todo mundo canta, todo mundo dança, tem uma vibração, é uma coisa muito gostosa. Eu acho que é um bom disco para dançar. Essa pergunta é difícil, um disco que eu não me canso de ouvir, mas eu achei esse aqui e esse eu escuto direto, que é a Nina Simone. E recentemente ainda teve o documentário dela, a gente viu várias reportagens e essa mulher é incrível e a música é demais. É uma música que eu também tenho histórias afetivas com esse disco, porque logo que eu comecei a namorar, meu marido também... Outra história com ele, hoje eu estou falando de você. Mas a gente escutava muito, assim, ele era todo artista, meio melancólico, eu chegava na casa dele e ele estava tocando, eu achava a coisa mais cool do planeta e esse disco me lembra coisas muito boas. Então eu não tenho esse disco aqui, mas assim, eu escuto muito ele hoje em dia no celular e tal, que é o disco da Rita Lee, que eu lembro... A Rita Lee, assim, eu tenho um caso de amor com ela desde sempre. Primeiro porque quando eu era criança ela tinha meu nome, Rita, e era Xará, e eu, enfim, logo eu fiquei encantada por ela. E aí aquele disco dela, super balada, com o Roberto de Carvalho, que estão nos dois no meu beira de espuma e tal, é um disco super alegre. E é muito bom, eu ponho aqui na sala, a gente vai dançando e levanta o astral na hora e acho que Rita Lee é maravilhosa. Olha, você sabe que eu tenho uma história com um disco para ouvir em uma sessão de fotos que é demais, que foi um momento encantador, assim. Uma vez, logo que eu virei redatora-chefe, editora-chefe de uma revista feminina, cheguei no estúdio e estúdio fotográfico é uma coisa meio complexa, porque é muita vaidade em jogo. É a vaidade do fotógrafo que é fazendo imagem, a vaidade da pessoa que está sendo fotografada que é ser maravilhosa, a vaidade da stylist, que é que a roupa fica, enfim, que a foto tem a cara dela. Então, é um campo minado. E aí eu cheguei, só que quando a imagem acontece, quando tudo dá certo e a imagem fica perfeita, é um momento mágico, é um momento muito lindo. E eu cheguei no estúdio do Duran, que é um fotógrafo conhecido e durão, e não gosta de muita confusão no set dele, e estava tocando o Beirute. E eu me apaixonei demais por eles, porque, acho que era 2007, acho que foi o primeiro CD deles, o primeiro LP deles, aquela música com acordeon, com uns sopros, assim, tomava o lugar. E aquela vozinha do Zach, que era na época bem novinho, acho que ele tinha uns 19 anos quando ele começou, que é o vocalista, super assim, melodiosa. E a foto ficou linda, e eu estava ali ajudando, e foi maravilhoso. Esse disco ficou para mim para sempre, o disco perfeito para escutar no set. Maria Rita Alonso, que delícia ter ela aqui, que linda! E aí, Lu, gostou dos discos? Você gostou, você provou no meio ali. É, eu estava assim, cantando todas. Adorei. Não tem erro, né, Charlie? É, com essa seleção aí não tem como errar. Só os monstros. E ela falou da Rita Lee, né, ela falou que sempre teve esse negócio com o nome, eu também sempre tive esse negócio com a Rita Lee, por causa da data do nascimento, então a gente tem essa afinidade ainda, essa proximidade imaginária da Rita Lee. Mas a gente manda esses temas para ela, a gente conseguiria encaixar, você acha, o seu disco em algum tema? Ó, me disseram que ele é bom para ouvir em viagem. Bom para ouvir em viagem. Falaram, os amigos falaram que ele era meio... Falaram que ele é bom para viajar, esqueceu. Para viajar sem viajar, é isso? Isso, não para ouvir em viagem, mas para viajar mesmo. Viajar mesmo. Você faz o que você quiser e assiste lá o filme. Ah, pode ser. Entendi, um disco para viajandão também, tanto faz. Bom, independente do tema, não importa onde você quer encaixar o disco da Luísa, que importa que você escute o disco inteiro, ele está disponível para isso, tem até um filme se você quiser. E agora, tem, tem luz. Viajar por uma estrada e longe confundir as casas espalhadas nos morros com estrelas. E agora, tem luz, tem luz, mas não é um mistério, tem luz, mas não é a fonte. É luz, mas não é a luz. A cidade verticaliza, referência horizontaliza, horizontal, porque um plano chapado na minha é a frente e desenha uma paisagem bidimensional e não dá perspectiva para mirar o mistério. Tem luz, mas não é o mistério, tem luz, mas não é a fonte, é luz. Tem luz, mas não é a fonte, tem luz, mas não é a fonte. Tem luz, mas não é a fonte, tem luz, tem luz, tem luz, tem luz, tem luz, tem luz, tem luz. O encosto é uma vida sem vivente, um movimento sem fonte, pregando o tempo, tilt, loop, dragimento. Foi fonte de um sentimento atravessado. O amor eu sou mais uma obsessão que pega carona no corpo desavisado. A luz espera a sua fonte, criação, mas não é o mistério, tem luz, mas não é a fonte. A luz espera a sua fonte, criação, mas não é a fonte, criação, porque um plano chapéu vai estar só para mirar e desistir. Mas não é a fonte, criação, mas não é a fonte, criação, mas não é a fonte. A luz... Viajar por uma estrada e longe, confundir as casas espalhadas nos morros com estrelas, criação, criação. Tem luz, mas não é um mistério Tem luz, mas não é a fonte Tem luz Mas não é a luz Tem luz Tem luz, mas não é a fonte Tem luz Mas não é a luz Mas não é a luz Tem luz, tem muita luz aqui no Cultura Livre, com a Luisa Lian, Charles Tixier. Lu, um passarinho me contou no camarim que você já está fazendo seu próximo disco. Sim. E aí, já tem algo que você possa contar? É um começo de processo? Já está gravado? Que momento está? Não, ele tem... Grande parte dele está gravado. Ele vai ser produzido em parceria... Quer dizer, produzido pelo Charles, co-produzido pelo Tim. Tim Bernardes, do Téu. Tim Bernardes. Parceiraço. Gravou o primeiro disco comigo. Daí a gente fez esse mergulho, oiá. Eu e o Charles. E agora a gente foi para o disco Que tem um pouco mais aquela atmosfera de banda, do primeiro, violão de nylon e tudo mais. Só que também, agora ele está em processo de desconstrução aqui com o Charles Tixier. Veremos, veremos. É, veremos o que ele vai ser. Charles ficou nervoso até. Vocês viram que ele pegou o microfone rápido para falar. Gente, não sei ainda, né? Não quero me comprometer na TV. Caramba, de boa também. Bom, e a ideia agora, infelizmente, é que eu vou fazer mais um intervalo, mas a gente volta bem rapidinho, porque ainda tem o Expresso Cultura Livre, tem mais música e tem pergunta do chat. Aproveita e curte Instagram, segue no Instagram, curte no Facebook, segue no Twitter. Você começa e se inscreve no YouTube. É muita loucura, gente. Mas faz tudo isso e a gente volta rapidinho com mais Luísa Liana. Mais uma vez, de volta com Cultura Livre, hoje com Luísa Liana. E agora é chegada a hora da nossa pauta do Facebook. A pauta do Facebook é super simples. É assim, um dia antes a gente faz um live e conversa com as pessoas ali na internet para decidir uma pauta não musical para o artista. A gente teve três sugestões em comum e aí juntamos essas três. O Márcio Gaspar, o Tiago Oliveira e o José Emanuel dos Santos sugeriram que a gente falasse de cinema. Mais especificamente, de filmes musicais e de diretoras. Então, vamos lá. Primeiro, você é formada em artes visuais, não é? Sou formada em artes visuais. Qual que é a sua relação com o cinema? Olha, é um pouco distante. A gente vai aproximar só agora, é isso? É, a gente vai aproximar agora. Mas sempre que eu não vou no cinema, eu gostava muito de ir assistir filmes, diretores. Tem a Sofia Coppola, maravilhosa, gosto muito, fera. Tem o Oi a Tempo, que é Filmes da Diabo, é a Camila, Manu Rui, olha só. Então, a gente pode falar disso. Porque você, de alguma maneira, juntou esse seu disco já com imagem. Na hora de compor, você pensa na sua composição como imagem, não? Eu acho assim, mais do que pensar ela como imagem no sentido de pensar ela como aquelas imagens que foram feitas, eu acho que são várias camadas de imagem. E eu acho que eu penso muito em imagem. Então, as minhas poesias são bem imagéticas, assim, que dá vazão para você pensá-la de várias maneiras diferentes, visualmente falando, assim. Tanto que cada um dos artistas interpretou de um jeito, né? As Diabas interpretaram do jeito do filme. A Diabas é a Diabas Filmes que fez o filme. A Diabas, parece que eu estou falando das íntimas. Mas é que elas são, gente. Que fizeram o filme, o Dedos interpretou também daquele jeito do site, que é quase uma narrativa para você rolar ali. E as meninas da performance interpretaram de outra maneira, então. Tá, e o Márcio pediu para a gente falar especificamente se você tem um documentário musical favorito, ou uma cinebiografia. Tem algum que te marcou? Charles, se quiser ajudar. A Maria Rita Alonso falou do Danina Simone, né? Maravilhoso. Que é super. Muito lindo. Tem um da Billie Holiday, mas eu esqueci o nome, assim. Porque eu sou muito fã da Billie Holiday. Das cantoras de jazz, assim. A minha favorita. E de diretoras, o José Emanuel, ele citou Ana Mulaerte, Marina Persson, Tata Amaral, tem também, sei lá, Laís Bodansky, Eliana Café, Sofia Coppola, que você falou. Você acha que falta mulher dirigindo cinema? Ah, sempre falta, né? Falta sempre, né? É sempre desproporcional as mulheres em posições de poder, assim. Em relação aos homens, é complexo. Mas que bom que a gente tem essas representando, assim. Ana é demais, mesmo. Ana Mulaerte, eu gosto muito. Gostei muito do Que Horas Ela Volta e do Mãe Só Há Uma, assim. Maravilhoso, os dois. Só pra falar, falta mesmo. Porque eu gosto muito de cinema. Já vi muito filme, eu vejo muito filme e fiquei pensando, não consegui lembrar de uma diretora. Pra você ver. Que eu já falei ou não foi outra? Não, mas quando você falou, eu lembrei de algumas. Mas de cabeça, assim. Fui pensar, não que minha memória seja das melhores também. Mas... Tá aí uma... Não, é isso. Tá aí uma música. Mas tem, enfim. A gente vai dominar tudo, fica tranquilo. E agora tem a próxima música, que a gente até já falou no outro bloco, então, sobre o próximo disco. E essa música... Tá no próximo disco. Tá no próximo disco. Então já tem uma surpresinha de presente pra você. Surprezona, sou Yabá. Tá no próximo disco. Eu choro para lhe lavar, ou doiá, e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou Yabá, pro meu povo na terra tremer Eu choro para lhe lavar, ou doiá, e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou Yabá, pro meu povo na terra tremer Janaina pega o que Nana mandou Um homem renasce lavando as feridas a Totô Eu choro para lhe lavar, ou doiá, ou doiá, e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou Yabá, pro meu povo na terra tremer Eu choro para lhe lavar, ou doiá, ou doiá, e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou Yabá, pro meu povo na terra tremer O vento me leva quando a vida parar Nanã descarrega para Janaína recriar O vento me leva quando a vida parar Nanã descarrega para Janaína recriar Eu choro para lhe lavar, ou doiá, e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou Yabá, pro meu povo na terra tremer Eu choro para lhe lavar, ou doiá, e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou Yabá, pro meu povo na terra tremer Pro meu povo na terra tremer Pro meu corpo na terra tremer Pro meu povo na terra tremer Pro meu povo na terra Pro meu povo na terra tremer Pro meu povo na terra Sou Yabá, música nova aqui, já de presente para você no Cultura Livre Lu, nesse disco eu acho que se fala muito da influência de funk e hip-hop no seu som Você concorda com isso? Foi uma inspiração, uma busca? Ah, com certeza, com certeza Grandes referências assim, tanto para mim, acho que posso falar pelo Charles também Fala para você Fala por ele Vou falar por ele então Grandes referências nossas, assim, mesmo de som, que eu escuto, vem muito do hip-hop E vocês escutam música quando vocês estão fazendo disco ou não? É melhor separar nesse momento, né? Não, escutamos, né? Esse, pelo menos, a gente escutou bastante Ah, o que? Escutar o disco? Outras músicas Não, vocês escutaram outras músicas enquanto vocês estão fazendo um disco, sabe? Ah, sim Tem algum que vocês lembram, assim, que foi? Acho que eu vi o Kendrick Kendrick Lamar Kendrick Lamar Chupimpa Butterfly Chupimpa Butterfly A gente falou que esse processo começou um pouco das suas poesias E é claro que no hip-hop tem essa música mais falada Como é que faz para colocar isso sem perder a tua identidade musical? Então, foi uma doideira, assim E como eu falei, é isso Tipo, eu tinha essas poesias e eu falei, ah, preciso fazer alguma coisa com essas poesias e tal E eu tenho esse amor muito grande pelo hip-hop, assim, realmente Mas também uma influência muito forte de um grupo de teatro que tem aqui em São Paulo A gente vai chamar Núcleo Bartolomeu de Depoimentos São maravilhosos Da Roberta Estrela Dalva aqui, do Manos e Minas Que grava aqui mesmo É, então A Roberta, para mim, é uma referência Primeira vez que eu vi eles, assim Que eu vi a Roberta, eu chorava muito, assim Porque eu gosto muito desse Ah, que é esse trabalho que não é exatamente o rap, né? Que é o spoken word Que é uma coisa Que ela vai falando E no meio ela vai cantando e tal Até no comecinho Quando eu tava Tinha as primeiras gravações demos que eu fiz Umas viagens com o Charles, assim Eu fui na casa da Cláudia Chapira mostrar pra ela E ela me deu umas dicas que foram muito preciosas, assim Que ela falou, não, tá legal, mas tá meio monótono Porque você canta muito, então você tem que cantar também na sua poesia Então, sei lá, foi um plus ali Então fica aqui nosso salve pro núcleo Bartolomeu E agora tem mais uma música Que é É nela que se mora? Essa estrada que ensina É nela que se caminha É nela que se mora É nela que se mora Na beira tem água cristalina Será que na estrada tem alguém agora? Seu fluxo é um rio que me destina Oh, o resultado de gente que chora Por toda a galáxia Longe daqui Longe daqui Longe daqui É nela que se mora É nela que se mora É nela que se mora Nessa estrada É essa estrada Será que é essa estrada Será que é essa estrada que vai me libertar? Essa estrada que ensina É nela que se caminha É nela que se mora 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 Nessa estrada Nessa estrada É essa estrada Será que é essa estrada que vai me libertar? Nessa estrada Será que é essa estrada que vai me libertar? Nessa estrada É essa estrada Será Será que é essa estrada que vai me libertar? É nela que se mora É nela que se mora Aqui no Cultura Livre E agora a gente faz A nossa última parada Mas a gente volta Com o Expresso do Crioulo E pergunta do chat É bem rapidinho Não sai daí E tem mais música De volta para o último bloco Do Cultura Livre Com Luiz Alian E agora é hora da nossa pergunta do chat E você que está aí se perguntando Como é que eu faço para fazer esse negócio de pergunta do chat? Tem que acompanhar a gente nas redes sociais Que a gente é todo ligadão Fica lá, posta tudo E aí a gente fala o dia da gravação E aí você participa da gravação e assiste tudo Então tem aqui alguns comentários A Mariama falando Não conhecia Mas gostei muito da voz Super coalizor Luiz incrível Charles mestre De todo tipo de batida orgânica ou sintética Um beijo para eles O que mais? Aqui Estou amando esse som Luiz Alberto Enfim, cheio de elogios E tem uma pergunta do Otávio Que é uma pergunta bem profunda Eu achei Que é a seguinte A minha pergunta é se esta performance musical A expõe mais no palco E se é uma responsabilidade maior para ela como cantora Ah, eu acho que é uma responsabilidade maior por vários motivos Um, porque eu vejo com muita seriedade Se eu falar de uma orixá, de uma deusa Não falar de, mas usar o nome dela de alguma maneira E esse é um trabalho que, por um lado, me deu muito frio na barriga de fazer Em todos os momentos eu não sabia Como a gente falou A gente não sabia muito para onde ele ia O que ia acontecer Então, mas por outro lado Ele me deixou muito realizada, assim Por fazer o que eu queria fazer Sem pensar muito Ah, o que vamos pensar O que vai ser Não Uma ideia de fazer uma performance A galera comprou Fazer um site Compraram a ideia de fazer o site Compraram a ideia de fazer o filme Então Foi muito legal Porque ele me deu Ele me expõe mais Mas ao mesmo tempo ele me deu Aliados muito poderosos Assim, sabe Tipo, muito Muito parceiros mesmo Que delícia, né? Porque o processo de criação é um processo dolorido Mas é maravilhoso ao mesmo tempo você souber aproveitar e ainda achar aliados nesse processo É, com certeza Porque é isso, depois muda, né? Então é bom você estar fazendo o que você está inteiro mesmo para fazer e depois você vai mudar Pode mudar completamente ou não, mas... É isso E você, na hora de pensar, sei lá, o símbolo ou a capa, você não lançou físico por uma escolha? É... É... Foi uma escolha, sim Mas ela pode mudar Tudo sem Quem sabe a gente não lança físico eventualmente algum dia Olha aqui, ó... Olha aqui Já eles é contra, total Ele fez as... Ele fez as... Eu sou contra Eu sou ele é contra Você é contra o físico? É... É... Não contra, para quem quiser fazer, fazer Mas... No processo que a gente está fazendo eu sou contra É... Gastar tempo e dinheiro para fazer um... Enfim... É... Isso aí, não quero ser muito pessimista Não, não entenda Não, não entenda Não vai que vai, olha, arrasa Mas é, então a gente quis fazer... Tipo, tem vários materiais visuais, tem esse colarzinho aqui, maravilhoso Mas como eu falei, tem muito a ver com essa ligação com as parcerias, né? Então... E mesmo o seu visual, né? É, mesmo o meu visual Então ele é um... Um som para ser experienciado De qualquer forma, dá para baixar ele, então quem quiser Pode ir lá e fazer um CDR, por exemplo Se tiver muita vontade Mas... Só fazer um... Ai, desculpa Só fazer um adeno É contra o CD que eu sou Sim, sim O resto está de boa É, vinil é massa O CD Mas o... Então, primeiro a gente fez o site Daí o filme que dialoga com o site em alguns momentos assim Principalmente em cor e tudo mais Fazendo uma linha mais horizontal, assim O site é mais vertical, né? Você vê... Mas você participa desse processo de criação da identidade visual do projeto? Sim E daí... E isso aqui foi com uma grande parceira minha que fez Foi a Clau Levi Que fez esse símbolo E ela já meio estava fazendo ele Foi tudo bem mágico Porque ela já estava construindo esse símbolo Quando eu fui conversar com elas para a gente fazer Ela me mostrou assim E a gente falou Não, é isso aqui Daí ela fez junto com a Gabi esses colares, os vestidos e tal Enfim, então mesmo não fazendo disco físico De alguma maneira a gente produz Vocês produzem algum objeto É Legal Porque pouca gente ainda ouve CD, né? E agora... Quer dizer, né? Assim, eu ouço CD É uma longa questão É uma longa questão A gente precisaria de uns 10 programas e não vai dar tempo Eu gosto de ouvir CD, mas eu entendo E no caso desse não era o caso Bom, infelizmente a gente não vai poder continuar essa discussão tão profunda De CD, não CD, fita cassete, vinil, como ouvir, como não ouvir Mas a gente, enfim, acho que em todo esse tempo de Cultura Livre Essa discussão dá em pauta Se você assistir todos os programas talvez você consiga uma tese sobre isso Queria agradecer demais os dois Charles, muito obrigada mais uma vez Luísa, muito feliz, estou super feliz que você está aqui E fiquei super feliz também porque quando ela fez o primeiro disco A gente tentou várias vezes e não deu certo E ela falou, eu estou feliz de estar aqui com esse disco Que eu me sinto bem representada É, isso mesmo Muito obrigada, Ru, adoro esse programa demais Que bom, obrigada Depois tem a nossa faixa bônus Que ela deixou outra faixa inédita para você conhecer Então vai para lá depois daí E para encerrar aqui Que tem pó de ouro para encerrar, gente Quer encerrar de maneira melhor? Um beijo e até semana que vem O que eu tenho pra você é um presente O que eu tenho pra você é um presente O que eu tenho pra você é um presente O que eu tenho pra você é um presente O que eu tenho pra você é um presente O que eu tenho pra você é um presente, não é dor, não é dor, não O que eu tenho pra você é uma semente, o que eu tenho pra você é uma semente, não é cruz, não é cruz, não Caboclos, cabocliãs, das profundezas do mar Caboclos, caboclos, da raiz do juremar Teu canto, caboclo, que me leva a viajar Tanto entre meu corpo, cada nó eu desatar Cada nó eu desatar, eu transformo pó em ouro Toda a doença curar Eu retorno ao pó de novo Para eu nascer de novo Para então nascer de novo E mais alto caminhar com a estrela que em meu escopo E mais alto caminhar com a estrela que em meu futuro O que eu tenho pra você é um presente O que eu tenho pra você é um presente Não é dor, não é dor, não O que eu tenho pra você é uma semente O que eu tenho pra você é uma semente Não é cruz, não é cruz, não Caboclos, caboclinhos Das profundezas do mar Caboclos, caboclos Da raiz do juremã Teu canto, caboclo Que me leva a viajar Tão dentro em meu corpo Cada nó eu desatar Cada nó eu desatar Eu transformo pó em ouro Toda doença curar Eu retorno pó de novo Para eu nascer de novo Para então nascer de novo E mais alto caminha com a estrela aqui em meu escopo E mais alto caminha com a estrela aqui em meu futuro E mais alto caminha com a estrela aqui em meu corpo E mais alto caminha com a estrela aqui em meu escudo Amém? Amém do céu